Existem diversos fatores que estão fazendo, como a gente já conversou na outra conversa anterior, que vão fazer com que o Brasil nos próximos anos seja um oásis. Seja um oásis. O dinheiro tem que ir pra algum lugar. Você investiria agora na Europa? Você acha que o euro vai dar pau no dólar? Você acha que, dependendo da mid-term elections aí, as perspectivas dos Estados Unidos de melhor ou de piora, os Estados Unidos vai gastar mais ou menos com guerra nos próximos meses ou anos? Será que não vai ter guerra do lado sul da China? E se tiver, ela vai ser mais cara ou mais barata que a guerra na Ucrânia? Então o dinheiro tem que ir pra algum lugar. Hoje você investiria na Europa? As empresas mais antigas da Alemanha, a Basf, fechou mais de 50% das plantas na Alemanha. A Europa nunca vai ter mais energia barata. Foram destruídas as infraestruturas do Nord Stream, não é isso? Tendo tubulação Nord Stream 2 lá, que levou 10 anos pra ser construída, os caras destruíram antes de começar a usar, não é isso? Eles vão fazer a paz com a Rússia? Eles vão voltar a ter relação normal, beleza? Não vai, velho. Acabou. A Europa acabou. Eu acredito sinceramente que a América Latina, mesmo bolivariana, daqui a 20 anos vai ser mais relevante economicamente no mundo do que a Europa. E o pessoal ficou sacaneando que eu falei que a putinha do PT lá ganhava eleição porque era a putinha do STF. Como é que você sabe que não ganhou eleição? Como é que a gente sabe que Jair não ganhou eleição? A gente tem como saber isso? As eleições foram listas ou ilistas? A candidatura de Lula foi lícita ou ilícita? O Radiolão foi lícito ou ilícito? Ah, galera. Por que o governo gastou bilhões pra fazer biometria? Se chegava na hora a biometria não batia e a galera votava? Não existe cultura do interior de votar por quem não foi, sistematicamente? Sem falar da censura seletiva, da impunidade absoluta pra um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. A gente tá falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não tô dizendo que é lícito ou ilícito. Tô perguntando. É lícito ou lista a candidatura de Lula? É lícita ou lista a descondenação de Lula? Uma vez que o STF reconheceu a condenação, depois não, a gente mudou de ideia e tal, a gente não é descondenado. Os próprios caras que ele tinha indicado, não existe mais no direito internacional, não é nem no direito brasileiro. É na lógica jurídica, o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que a gente indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditatura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil vive em um mundo que não é o da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos, assassinatos não dá em nada. Você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos dão em alguma coisa, não é? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir se for ilicitamente, né? Porque ilicitamente não vale. E é isso que a gente estava conversando. Se nos 22 anos de ápice da Bolsa Brasileira, dos 140, ele perdeu do ouro, ele perdeu do dólar no colchão, certo? Como é que você vai investir num país desse, velho? Hoje já saiu uma decisão dizendo que é ilícito agora você fazer um despejo, como é que chama em português? Juridicamente despejo é... Desapropriação. Desapropriação não é de posse? Desintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Agora você tem que ter um parecer de um psicólogo, de um assistente social, não é isso? Tem que ter uma multidisciplinar. Dizendo que a pessoa tem pra onde ir, que ela não vai ficar psicologicamente, né? Quem foi que decidiu isso, Renato? Esqueci o nome do Ebarroso, não é Barroso? O nome do cara? O Boquinha lá, que ele chama de Boquinha, não é isso ou não? Como é que é o nome, Renato? Não, o pessoal chama ele de Boquinha, não é isso ou não? Não sei porquê, né? Eu não sei. Também não sei, mas não é isso o nome dele? Eu não sei. Eu não sei. Eu também estou por fora, porque que é o apelido. Sim, mas voltando. Ó, o Brasil. O Brasil tem perspectiva imediata de subir ou diminuir o valor no mercado mundial de alimentos. Teve a pior seca do século dos Estados Unidos, a pior seca do século na China esse ano. Teve a União, não é isso? Produção agrícola. A Ucrânia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar fertilizante? Isso é ruim ou bom para o Brasil? Ter quebra de safra na China, ter quebra de safra nos Estados Unidos? Teve alagamento agora no Afeganistão. É um país que tem mais gente que o Brasil. Estão passando fome. O Paquistão está tomando pau. O Afeganistão, lá os talibãs, estão dando cacete no Paquistão, não é isso? No Paquistão não tem mais gente que o Brasil agora? Superou a nossa população, inclusive não tem mais fecundidade. Esse lugar lá teve quebra de safra também. Para o Brasil, nós temos uma janela agora. Eu vejo uma perspectiva de Lula ter nos primeiros anos 70% de aprovação. Uma aprovação que ele nunca teve. O Brasil vai ter uma bonança. O Brasil vai ser um oásis nos primeiros anos de governo. Exatamente por isso. Primeiro fator. O Brasil não é devidor de dólar. O Brasil é poupador de dólar líquido, não é isso? O Brasil deve menos de global 40 do que ele tem de reserva. Então, aumentar o juro em dólar o Brasil está cagando. O Brasil não está pagando juros de dólar. O governo brasileiro, beleza? Graças ao Tesouro Direto, né? Segunda coisa. O Brasil depende de importação de energia? Não. O Brasil depende de importação de comida? Não. É exportador. Então, a guerra é positiva para o Brasil. Não tem nenhuma siderúrgica hoje funcionando na Europa. É vantagem ou desvantagem para o Brasil? As indústrias estão todo mundo fechando tudo na Europa. É vantagem ou desvantagem para o Brasil? Enquanto durar a guerra na Ucrânia, na Europa, vai ser vantagem competitiva para o Brasil. E se estourar a guerra no mar do sul da China e for uma guerra longa como a da Ucrânia, pode, em alguns aspectos, ser desvantagem em absoluto. Mas, em comparação, em relação ao resto do mundo, a gente vai perder menos, não é isso ou não? Então, essa é uma lógica que eu já venho falando isso aqui em vários episódios nossos. Eu sempre disse que o próximo candidato que ganhasse, independente de quem fosse, os próximos quatro anos vão ser melhor do que os quatro que passaram. E ainda tem um fator que é indiscutível. Como o Aron falou, o caixa das estatais está cheio como nunca esteve. Eles têm gordura para queimar. E quando o PT entrar, ele vai meter gasto até as horas. Ele já divulgou Meirelles antes de sair o resultado. Ele falou, vai ter PEC para não ter teto. Ele disse ou não disse? Bolsonaro foi o presidente mais corra de rosa, mais feminista, mais esquerdista, menos homem do que Dilma. Porque Lula, tudo que ele fez, ele disse que ia fazer. Bolsonaro chegou lá e fez o oposto que ele disse que ia fazer. Agora, vamos lá. O que é que Lula está dizendo que ele vai fazer? Lula já disse que vai fazer austeridade. Lula prometeu austeridade alguma vez. Vai aumentar o crédito ou vai diminuir? Vai aumentar o gasto público ou vai diminuir? Claro que vai começar todo mundo feliz e contente. Vai bombar a impressão de dinheiro, vai bombar crédito para os amigos do rei. Você vai ver, no primeiro mês aí a Magazine Luiza vai bombar. Vai começar algum plano especial aí de casa só para as mulheres. Só título e propriedade só para as mulheres, as chefes de família. Vai ser isso aí, meu irmão. Os primeiros dois, três anos vão ser maravilhosos. A questão é que essa eleição não foi decidida juridicamente, ela foi decidida politicamente. E provavelmente, como o Brasil é um estado de exceção, nós nunca mais teremos nenhuma chance de modificar o grupo político através do voto, velho. Você está insatisfeito com o PT? Você que está me ouvindo, está insatisfeito com o PT? Você vai ter uma janela... Bolsonaro desperdiçou a janela de oportunidade dele de reestabelecer a legalidade no Brasil. Beleza. Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos da República. Isso é indiscutível. Só você ver as pessoas com que ele anda. Se você anda com vagabundo, você vai achar ser vagabundo normal, não é isso? Se você anda com puta, com viado, você vai achar isso normal, não é isso? Se sua mulher se comporta com uma vagabunda, você vai reclamar que sua filha se comporta com sua mulher? Não, não é isso? É normal para você, né? Ou não? Bolsonaro anda com quem? É, exatamente. Os feministas, o pessoal que mamou no PT. Isso. Beleza. Agora você está insatisfeito, você não quer financiar o governo, a única coisa que você pode fazer para você evitar ser vítima de uma ditadura totalitária, ser vítima de uma ditadura de exceção e, realmente, ser comparsa, é desinvestir, né? Comprar ouro, comprar Bitcoin, meter lá no offshore, lá, como é, Ilhas Jesse, como é, Ilhas... Eu tenho um papo com um cara lá que foi ministro de Bolsonaro, que falou exatamente o que você disse na hora da Ilhas, como é, Britânicas, Ilhas Virgem Britânica, Jesse... Exatamente, meu irmão. Então, quem ficar aqui tende a ter o mesmo destino de quem ficou na Argentina, na Bolívia e, na Bolívia, inclusive, avançou mais a desnazificação na Venezuela. Então, você acha que em 2026 a gente vira um argentino na Venezuela? Eu acho que nos primeiros anos vai ter um boom, vai ter um boom de gasto público, vai ter um boom de crédito, todo mundo feliz, só como a economia austríaca demonstra, toda vez que você distorce os preços, existem os misinvestments, malinvestments, né? Isso cria distorções, uma destruição de valor muito maior do que o próprio gasto do dinheiro, né? Porque pessoas, dezenas e milhares de pessoas tomam decisões financeiras que não fariam sentido se as sinalizações verdadeiras fossem aquelas, né? O Bolsonaro cagou, Bolsonaro cagou de maneira absoluta a janela de oportunidade dele, certo? Não caguem as suas. Se você está me ouvindo aqui e você tem uma janela de oportunidade para salvar a sua família da escravidão, é tirar o que você puder desse país. O que não for tirado vai ser perdido. Já teve decisão hoje do STF revogando a propriedade imobiliária no Brasil. Se você alugar um imóvel para alguém, agora você precisa de um parecer de alguém, de um profissional de psicologia, não é isso, mas de assinante social, tem que as pessoas saibam para onde ir. E isso já é uma sinalização muito forte de que não existe propriedade imobiliária no país. As ações, no ápice das ações, tomaram pau do ouro. O ouro não é investimento. O ouro não tem efeito de tempo, ouro não tem prêmio de liquidez, não é isso? O ouro não é investimento, ouro é o red. Se ele está tomando pau do ouro, isso não é investimento, não é isso? O Brasil não é ambiente de investimento. Já não era com Bolsonaro, imagine agora sem Bolsonaro, com a esquerda no poder. E o problema não é ser a esquerda no poder, porque Lula, quando estava no poder, existia alguma oposição ainda. Agora acabou. Não tem nenhuma oposição. Zero, zero, zero. Os caras que Bolsonaro indicou são pessoas intimamente ligadas ao PT. Eu discordo. Não, é Cássio e Mendoza, não só indicamento. Mendoza escreveu um livro, uma biografia dizendo que Toffoli é o maior brasileiro vivo. O cara não é ligado ao PT. Mas a bancada que o PL fez e tanto... Que bancada que o PL fez? Todas as pessoas que Bolsonaro indicou, todos os cargos relevantes, mamaram no PT. Cássio mamou no PT ou são feministas? Zambelli mamou no PT, era uma feminista. Ela era, dois anos antes de se candidatar, fazia parte, como era o nome lá, de feminista, de defesa de aborto e tal. Essa galera toda que segue Bolsonaro, todo mundo mamou no PT. Renato, isso só o tempo vai dizer, cara. Não, isso eu tô falando do passado. Eu não preciso do tempo pra dizer do passado ou não? Essa questão que você tá falando de Tassísio e desse congresso novo que foi eleito, só o tempo vai dizer. Eu acho que Lula nunca vai ter tanto oposição quanto agora. Que oposição? Porque na época tinha uma população de fachada, era o PSDB, era o partido fingido. 12% dos votos. Era como 1984, tinha lá os inimigos lá da Eurásia, inventava o inimigo. O PSDB sempre foi um inimigo inventado, cara. Sempre foi um inimigo inventado. Outra coisa, várias tribos se uniram pra derrubar o Bolsonaro. Depois que derrubaram o Bolsonaro, eu acho que o pau vai comer entre eles. Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são do PSDB. Eles fizeram isso pro PSDB sobreviver como aquela oposição fajuta, que sempre foi. E agora que derrotaram o inimigo principal, essas tribos vão começar a brigar entre si pelo poder. Eu acho que Alexandre de Moraes vai começar a quebrar o pau com os outros comunistas lá dentro do STF. Eu acho que não vai ter uma unanimidade. Fazendo. Como não tinha antes. Eu acho que eles se uniram pra derrubar o Bolsonaro. Fazendo analogia simples com a União Soviética. Nós somos os gulags. Nós somos o gadinho. Os burgueses, não é isso? Que eles vão depenar. Faz diferença pra gente se o governante for Stalin ou Lenin? Eles vão se matar, beleza. Ninguém matou mais islâmico que islâmico. Ninguém matou mais feminista que feminista. Ninguém matou mais comunista que comunista, não é isso? Ninguém matou mais homossexual que homossexual. Você mata quem você convive, não é isso? Você mata a galera que você convive. Você não vai matar um estranho, não é? Alguém matou mais comunista do que comunista? Alguém matou mais islâmico do que islâmico? Eles se matam, não é isso? Porque eles convivem entre si. Isso não é um fato? Um fato não inconteste? Eles vão se matar. O problema é que pra gente não faz diferença nenhuma se vai ser Stalin ou Lenin. Porque todos eles têm o mesmo objetivo, que é depenar os otários. Todos eles querem imposto sobre fortunas, querem aumentar o tamanho do Estado. E aumentar o tamanho do Estado às custas dos otários que pagam imposto, que ainda tem o que tirar, não é isso ou não? E se você não quiser suportar isso, você tem que desinvestir do país. Acabou. Quando o voto na urna não vale nada, o único voto que você tem é votar com os pés ou votar com armas. Isso já foi demonstrado há 70 anos atrás pela Public Choice Theory. É a teoria das escolhas públicas. Hoje no Brasil, você pode se candidatar a alguma coisa? Eles controlam os tribunais, eles controlam os partidos, acabou. E é muito difícil você agir contra as emoções. Quando você está criando uma criança, sua vontade é nunca bater, nunca gritar, nunca forçar nada, deixar ela comer o que quiser. Isso é a sua vontade. É brigar com o seu filho, botar ele pra disciplinar, ele pra estudar? Não. Sua vontade é brincar e tal, sua vontade com a mulher é você tratar a mulher como ela deve ser tratada ou deixar ela fazer o que quiser e tal, o filho. Se você fizer o que você está com vontade, todo mundo que está na cadeia fez o que estava com vontade, não é isso? Não fez o que tinha que fazer. É isso. Quem quer ser feliz serve é o diabo. Quem quer servir a Deus, ele tem que ser bom, tem que fazer o que tem que fazer que é o certo, não é isso ou não? É isso. É muito mais difícil você fazer o que é certo do que você tem vontade. Rapaz, quando o negócio está subindo, você não tem vontade de vender. E quando o negócio está caindo, você não tem vontade de comprar. Você meter a mão na faca caindo, meu irmão, você depende de... Aí você vai dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, foi fácil aqui, não é isso que foi fácil, não é isso? Minha caceta, não existe nada fácil. Não tem nada de fácil. Foi fácil para o cara que está assistindo de fora, para quem está dentro, meu irmão. Você ficar comprando, ver o negócio caindo e continuar comprando, é duro com uma zorra. Agora um exemplo melhor do que o Quearon falou da pandemia, porque pandemias acontecem em todos os séculos. Um exemplo melhor, excelente no Brasil, é imóveis. Quando eu era guri, no Brasil, tinha mais casas de material de construção do que padaria, porque não existia... As pessoas que eram uns fodidos não tinham acesso ao overnight, essas coisas, eram só pessoas mais sofisticadas, classe média, rico. E o pobre sabia que construir laje dava dinheiro. Por quê? Durante cinco séculos no Brasil, todos os séculos, a população do Brasil se estuplicou, aumentou por seis. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir nossa geração. A tendência agora já é reduzida. Já nasceu menos gente na Bahia do que nos últimos trinta e tantos anos. Tem mais gente na nossa cidade do que criança, bicho. Na hora que esses guris chegarem na nossa cidade, vai ser tipo metade, né? Isso do que tem agora de gente. Vai precisar de mais ou menos imóvel no futuro. Menos. Acabou. Imóvel acabou, como o meu próprio nome já diz. Inclusive, é imóvel, tá parado pro governo ir lá e pegar, né? Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Tem cidades, toda cidade esquerdista, como Detroit, chegou até milhões de habitantes, agora tem 300, 400 mil, né? Não é isso? Os imóveis viraram pó, ficavam aumentando o tributo até que não vale nada, não é isso ou não? Ações imóveis, tudo que puder ser tributado até o final do Estado, você tá financiando o Estado, você discorda do governo, você não quer financiar o governo, tire seu dinheiro do que financia o governo, não é isso? Eu sempre comento o caso do Jairinho, da Henrique Borel, né? Henrique Borel, o filho do Jairinho? Da Monique lá, vagabunda que botava o cara pra torturar o guri, a empregada falou 21 vezes no WhatsApp que tava torturando, o guri vomitava, implorando que não devolvesse pra casa da mãe, não é isso? O cara torturava o guri, que torturou o guri até a morte, você lembra desse guri, não? Do Jairinho, o Jairinho era vereador, médico e o pai era deputado federal no Rio, você acha que alguma pessoa normal, um cara que trabalhava embarcado, ia ter grana, ia ter condição política de bancar, chegar no tribunal e tomar da mãe o guri? Ele ia ter condição de tomar o guri? Não. Como é que faz pra não matar o Jairinho? Ele tinha que cair fora com o guri, não é isso ou não? Ele não tinha que pegar o guri e cair fora? Se ele matasse ou a mulher ou o cara, separadamente, é difícil, ele andava em carro blindado com escolta armada. Mesmo que, se ele desse teste pra matar esse cara, o mais problema era ele morrer, ele podia matar o cara, mas era capaz dele morrer, não é isso ou não? Você acha que o pai do cara, deputado federal no Rio, ia aceitar que ele matasse o filho único dele e ia deixar pra lá isso? O cara pra ser deputado federal no Rio, ele é otário? Ele é otário? Não tem nenhuma ligação com assassino, com nada disso. Ele ia deixar matar o filho único dele e não ia dar em nada a isso, não ia cortar o cara depois. Era capaz de cortar ele e o filho, não é isso ou não? Era melhor pegar o guri e cair fora. Como é que ele faz pra cair fora? Ele pode cair fora sem ter outro passaporte, sem ter outra cidadania, sem ter outra residência. Isso é uma gestão de risco, gestão de risco não é só dinheiro, economia. Todas as decisões que você toma de recursos, a economia, quem você vai dormir, quem você vai casar, são decisões econômicas, bicho. Isso não é financeira, é econômica, não é isso? Perfeito, perfeito. Decisão econômica não tem que ter nenhuma troca de dinheiro. Tem que ter bens, não é isso? Não, não. Dormir eu vou jogar futebol. Isso é uma decisão econômica. Eu tô trocando meu recurso escasso, que é meu tempo, escolhendo, porque a economia é aplicação dos usos escassos que tem usos alternativos. Exatamente. Então, é meu tempo. Eu vou assistir televisão ou vou estudar? Exatamente. Isso é uma decisão econômica. E a teoria das bandeiras, ela prega que você faça diversificação de suas sedes. Quais são as suas sedes? Hoje no Brasil, vale a pena você pegar um chip virtual de outro país e dizer que você, pro WhatsApp e pras suas redes sociais que moram nos Estados Unidos, pra você não ser cancelado, pra você não ser derrubado, pra você não ser escaneado pelo pessoal do STF, vale a pena ou não vale? Você mudar de sede no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail, vale a pena ou não? Eu tô dando um exemplo aqui que uma pessoa pode fazer qualquer coisa com 10 dólares, não é isso ou não? Não existe chip virtual aqui de qualquer país que você quiser? Sim. Você não chega lá, bota o número e certifica no negócio, no Gmail, no ProtonMail, no Facebook, você passa a ser americano, ser tratado com a lei americana, não é isso ou não? Tô dando um exemplo. Nem precisa ir em Aron fazer negócio de offshore e ingesta e não sei o que lá. Foi uma coisa simples, não é isso ou não? Foi uma coisa de 10 dólares, não é isso ou não? É racional, se você tiver com seu patrimônio, seu ativo, tudo seu no mesmo país, você tem como fugir? Você vai se lascar se o país acabar, você perdeu tudo, não é isso ou não? Pra mim, Deus é a verdade. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao paz, senão através de mim. Você só encontra a paz se você aceitar a natureza das coisas. Que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente, de qualquer um dos aspectos. Sempre qualquer eleição vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e no Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz, diz inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão implorar e eu não vou ouvir vocês porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peça um rei, não peça um rei. Vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados. E vocês vão chorar e eu não vou atender porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora. Vocês pediram por isso, não é? E aí tem uma pergunta aqui que é bem repetida mesmo por várias pessoas aqui. O pessoal quer saber sua opinião. Se entre os dois, quem é o menos pior na sua opinião? Se entre Lula e Bolsonaro, se tinha um menos pior nessa história aí. Menos pior em que aspecto? Pragmaticamente? Você tem que comparar o quê? Lula o que vai ser ou Lula o que foi? É isso em que aspecto? Nas estatais? Bolsonaro foi eficientista nas estatais. Isso adiantou o quê? Isso vai aumentar o poder da esquerda agora, não é isso? O que a gente ganhou ele sendo cientista nas estatais? Tudo que Bolsonaro fez de aspecto positivo foi para aumentar o poder da esquerda. Lula foi, na minha opinião, moralmente superior porque ele fez o que ele disse. Bigode também fez o que ele disse e nem por isso ele é um cara bom, não é isso? Ou não? Bigode, se você ler o livro de Bigode, você vai ver que ele disse lá o que fazer, não é isso ou não? O do Bigodinho, não pode dizer o nome, você não demonetiza, não é isso? O do Bigodinho fez o que estava escrito lá no livro dele ou não? Fez coisas terríveis, mas ele disse que ia fazer aquilo, não é isso ou não? Bolsonaro fez o oposto do que ele disse. Quem é moralmente inferior? Um inimigo sincero, que diz, bonitinho, te mato se você pisar em minha casa. Se você for homem e vem aqui, eu te mato. Ou um cara que diz, não, eu sou seu brother e tal, deixa eu entrar em sua casa e estupra seu filho. Quem é superior? Ou em vendendo a sua água, diz, não, eu sou seu brother e bebe aqui, não é isso ou não? Renato, Renato. O quê? É o amigo que dá tapinha nas costas. Nas costas, ele nem vendendo e come sua mulher. O que é moralmente inferior? Renato, as coisas não são dessa forma não, Renato. O que Bolsonaro quis fazer foi comprar apoio desses inimigos dele e fez merda, cara. Bolsonaro foi eleito falando 11 vezes em desnazificação. Saiu da palavra da boca dele, desnazificação. Ele quis comprar apoio, cara, de mulher que intitulavam ele de antemulher. Querer comprar apoio de mulher é traição absoluta às suas promessas. Ele quis comprar apoio dos gays, ele quis comprar apoio de um monte de gente, funcionalismo público. Ele quis aumentar a cesta pra dizer que ele não iria tirar nada de Bolsa Família. Ele tentou, ele tentou mostrar que ele não era aquilo que a esquerda vendeu. Bolsonaro prometeu. Só que as nações práticas dele, cara, não foram capazes de vencer uma retórica mentirosa da esquerda. Você me disse que ele tentou comprar apoio de feminista e gaysista. Você não pode servir a Deus e a mamô, não tem isso lá no Êxodo, não tem. Bolsonaro se diz escravo da Constituição. Você pode ser escravo de uma coisa demoníaca e deixar Deus acima de tudo? Mas ele nunca foi, cara. Ou você serve a Deus ou você serve a ordens demoníacas e satânicas. Se você serve ao feminismo, se você tem iniciativa de propor e sancionar 71 leis feministas satanistas, você não serve a Deus, você serve a Satanás, não é isso ou não? Se você paga 80 milhões de bolsas vagabundagem, em vez de fazer uma frente de trabalho, você serve a Satanás, ok ou não? O primeiro livro da Bíblia de todos, a criação do universo. Quando Deus, quando o homem e a mulher come o fruto da árvore proibida, o fruto da árvore proibida é o conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore proibida é você se tornar adulto, não é isso? Seu filho, ele tem que trabalhar pra comer? Não, ele não sabe o que é o bem e do mal. Ele não pediu pra nascer, você colocou ele no mundo, não é isso? O fruto da árvore proibida é você entrar na idade adulta. Qual a maldição do homem e da mulher? A maldição da mulher é se submeter ao homem, é isso que tem escrito lá. Deus disse isso. Se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão, você acredita no primeiro livro da Bíblia. Se você não acredita nisso, meu irmão, você lembra dessas três coisas. Deus disse, o preço da mulher é a submissão. O seu prazer será pra servir o seu marido, não é isso que tem lá? Você vai parir com dor, você vai sangrar. E qual foi a maldição do homem? A maldição do homem foi, agora, a sua comida vai vir do suor da sua cara, não é isso que Deus falou? Você querer qualquer dinheiro, qualquer comida que não veio do suor da sua cara, é servir ao demônio, não é isso? Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Na verdade, o governo Lula entregava metade do que prometia. Qual a metade da picanha? Ah, é verdade. Ele sempre entregou metade do que ele falou, é o que ele fez, mas qual a metade, né? Eu fico com a picanha, eu fico com a anha, eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira eu deixo pra você. Eu fico com a picanha. Eu acho que a tendência nos próximos anos é o pessoal, muita gente no Brasil, inclusive vai buscar residir em outros lugares, inclusive ter residências simultâneas. Você pode ter residência daqui pra fins fiscais de alguma coisa e ter outra residência no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares, o outro tem uma pessoa jurídica que o que eu faça, né? Essa dica é boa. Agora, a questão do passaporte... Ainda mais quem tá aqui na internet. Pra efeito fiscal, basta residência, mas pra efeito criminal tem que ser a cidadania, não é isso ou não? Sim. Sim, sim, sim. Normalmente, Jairinho, não é isso? Se esse pai do Jairinho tivesse um outro passaporte, o guri tivesse um outro passaporte, outra identidade, ele ia ter um outro lugar, pelo menos ia ter um procedimento judicial pra ele devolver o guri, não é isso ou não? Perfeito. De prefeito, se fosse um país islâmico, ainda seria melhor ainda, que ele ia pra xaria, diz, eu não quero ser julgado na xaria, traga essa mulher aqui, não é isso? Ela ia apanhar, não é isso ou não? Ia tomar cacete, não é isso ou não? Queria ser que casou pela segunda vez, não é isso ou não? Eu quero... Se fosse um país aí, Arábia Saudita, que nunca estraditou ninguém, era o ideal, não é isso ou não? Mas tem uns países até moderados, não é isso ou não? Deve ter, deve ter. Esses caras nunca cumpriram palavras na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China, ela deve acontecer, e quanto mais demorar, quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive, Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil da China, né? Eles alegam, a China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais, e Soros disse que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, somem um milhão de mulheres e crianças e a moria para ser escravo sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com gang chain, com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado, porque se você morder sua língua, você pode se matar, né? É isso que acontece, essas... Isso é consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca, e a China é a prova disso. É isso que acontece, é escravidão, é morte, é o cara viver numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia. Os países da Europa receberam escravos novos, receberam mulheres e crianças. Se você for hoje em qualquer país europeu, você vai viver um monte de crianças na escola que não tinha. Portugal, esse ano, depois de 13 anos, a população diminuída vai subir com os refugiados. E cada ano que a guerra continuar, a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora, a Rússia, essa semana, nos últimos 30 dias, está destruindo a infraestrutura de energia. Você foi um idoso, você estava em Kiev de boa até mês passado, você vai ficar subindo 10 andares de escada e levantando balde de água? Você vai querer cair fora de lá, não é isso ou não? Eles estão pressionando para diminuir a população no país, para receber, para a Comissão Europeia receber os escravos. E agora, a elite da Europa está indo morar nos Estados Unidos. Se a Basf não tem mais como manter nenhuma indústria na Europa, eles vão mandar as indústrias para onde? Para onde tem energia barata. Os Estados Unidos tem gás ocioso, não é isso? Mineração de Bitcoin está bombando no Texas, que estão queimando gás, que não tem para onde mandar, não é isso? É esse negócio de, ah, vai vender gás americano para os Estados Unidos. O processo de gasificação e regasificação é mais caro do que o gás. É dezenas de vezes mais caro do que o gás. O gás da tubulação, que era como o da Rússia, rapaz, é dezenas de vezes mais barato do que fazer um processo desse, não é? É porque você tem que congelar o gás, comprimir ele e depois descongelar, isso é o nosso caríssimo. Obrigado.